Aparilhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Era longe o meu sonho e traiceiro, o mar. Só nos é concedida esta vida que temos, e é nela que é preciso procurar o velho paraíso que perdemos. Prestes, larguei a vela, e disse a deus ao cais, apais tolhida. Desmedida a revolta e a imensidão, transforma o dia a dia, a embarcação, numa errante e alada sepultura. Mas corto as ondas sem desanimar, em qualquer aventura. O que importa é partir, não é chegar. Aparilhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Aparilhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro.